E a chuva batucar no telhado, a casa é sua, porque não chega agora Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora A casa é sua, porque não chega logo É que nem o prego aguenta mais o peso desse relógio A casa é sua, porque não chega agora Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora A casa é sua, porque não chega, não chega logo É que nem o prego aguenta mais o peso desse relógio A casa é sua, porque não chega logo